Olha, o minuto começou, o minuto. Olha, meu amigo Gordinho. Esse aqui é o caboclinho de táxi. Como é o nome dele? Raça Negra. Raça Negra. Levando o pau do teu, viu? 25 por uma e agora eu peço que é 30 por nenhuma. Olha, Gordinho, como é que está a situação. Olha como é que está a cabeça dele, Gordinho, olha. É mentira, é mentira dessa forma. Olha a situação dele, Gordinho. Gordinho é aqui o dele, olha. Aqui é o tal do Raça Negra. Raça Negra, vai para o lar que diz assim. E aqui é o teu pardo, olha, acompanha tudo. É teu inimigo, eu não sei não. Eita! Que coisa linda. Vai, pardo! Que dó de cantar. Que dó de cantar. Que dó de cantar. Que dó de sentar andado. Sentar andado cantava que nem amolestras. Agora parece que a viola foi embora de Raça Negra, viu? Que dói e tal!